Garantir conexão em todos os órgãos públicos e oferecer serviços de internet de qualidade à população. Esses são alguns dos benefícios do acordo de cooperação técnica assinado ontem em Florianópolis entre a Telebrás e o governo do estado. O acordo prevê investimentos de 3 milhões de reais iniciais. A primeira região para a instalação será Lages, na Serra Catarinense. O projeto vai ser estendido para todo o estado. A parceria foi assinada pelos presidentes da Telebrás, Jorge Bittar, do Centro de Inovação e Automação do Estado, a Ciasc, Roberto Maral, e o governador Raimundo Colombo, que destacou o ganho de competitividade, de eficiência e principalmente de agilidade, além, é claro, da redução de custos operacionais na máquina do governo. E ontem, logo após a assinatura do acordo, eu conversei com o presidente da Telebrás, o ex-deputado Jorge Bittar, que falou mais a respeito da implantação e dos benefícios aqui para Santa Catarina nesse plano de expansão da banda larga. A partir da assinatura do convênio e das intenções com o governo do estado, quando é que a população de Lages na região metropolitana efetivamente poderá se utilizar dos benefícios dessa ampliação da rede digital, presidente? Bom, nós começamos a trabalhar imediatamente, vamos construir uma rede em toda a cidade de Lages, que são 106 quilômetros de redes de fibras óticas, interligando pontos do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, e esperamos inaugurar essa rede no início do segundo semestre, ou seja, no mês de agosto deste ano. De tal maneira que, com esta rede de fibras óticas, nós possamos oferecer internet em alta velocidade para melhorar serviços públicos, como a educação pública, a saúde pública no município, e também, através de provedores de serviços de internet, levar a internet de grande qualidade nas residências e nas empresas. Santa Catarina tem o seu desenvolvimento voltado especialmente também para as regiões agrícolas. Serão beneficiadas com a expansão do plano? É também pretensão nossa, faz parte dos nossos planos e de nossos projetos, sobretudo porque temos satélite, chegar às propriedades rurais, porque levar a internet significa levar comunicações, mas levar também um instrumento para a melhoria da produtividade e da qualidade da produção agrícola. O telespectador deve estar se perguntando de que maneira que a Telebrás influencia diretamente na minha vida, no dia a dia. A Telebrás é uma das empresas mais antigas do governo. Qual é o papel fundamental dela dentro da sociedade? Bom, ocorreu, como todos sabem, a privatização do setor de telecomunicações em 1998. Mas, no final da década passada, 2008, 2009, o governo federal, avaliando o cenário das telecomunicações, percebeu que seria importante lançar um plano nacional para levar a internet em banda larga às regiões ou aos segmentos da população não atendidos por este importante serviço de telecomunicações. Hoje, o desejo de todos é estar no Facebook, é estar no WhatsApp, é ver o Netflix e tantas outras aplicações da internet no dia a dia. Ter acesso ao serviço bancário através da internet, às empresas que precisam se conectar. Então, a internet é hoje um vetor do desenvolvimento econômico e social. Foi por isso que o governo reativou a Telebrás e a Telebrás investiu numa rede enorme de fibras óticas. Temos um satélite nacional que cobrirá todo o território brasileiro e um cabo de comunicações com o exterior, um cabo submarino de grande capacidade. Com isso, nós poderemos, em parceria com governos estaduais, como é o caso do governo de Santa Catarina... As prefeituras também, né? Com prefeituras também, levar serviços de internet que melhorem serviços públicos e favoreçam o acesso da população à internet em banda larga. Presidente, obrigado pela entrevista e pela visita em Santa Catarina. Seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço. Obrigado.